Paulinho Sava Abel, estica as sapequinhas Ela gosta de beber muito quando ela vai pra balada E no outro dia ela não lembra de nada Olha o que ela faz quando fica embriagada Esquece que é uma moça comportada Ela quica, oi 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 quica Raba, esquece que tem horário pra voltar pra casa Ela quica, oi quica, oi quica, oi quica, oi quica, oi quica, oi quica Ela quica, oi quica, oi quica, oi quica, oi quica, oi quica, oi quica raba Esquece que tem horário pra voltar pra casa Ela é lento né fi, pega o swingão Só quem tá feliz, pro alto joga a mão Ela gosta de beber muito quando ela vai pra balada Ela gosta de beber muito quando ela vai pra balada E no outro dia ela não lembra de nada Olha o que ela faz quando fica embriagada Esquece que é uma moça comportada Ela quica, oi quica, oi quica, oi quica, oi quica raba Esquece que tem horário pra voltar pra casa Ela quica, oi quica, oi quica, oi quica Esquece que tem horário pra voltar pra casa Eu leleto né fi, pega o swingão Só quem tá feliz, pro alto joga a mão Eu leleto né fi, pega o swingão